Palavra de Poder com o profeta e apóstolo Miqueias Castrezzi Mas eu não sou um Quando eu me faço de fraco para ganhar o fraco Eu estou tolerando Não o pecado Eu estou tolerando uma condição de explicar isso Eu estou tolerando uma condição que o outro vive Para que o outro se aproxime de mim Mas eu não tolero o pecado que o outro pratica Bater o palma aqui A mídia bateu palma aqui atrás de mim Quando eu tolero a circunstância de alguém Significa que eu amo Quando eu tolero a fraqueza de alguém Significa que eu amo, mas eu não vivo na fraqueza Eu arrasto Eu provoco que essa pessoa fraca Viva a minha fortaleza Quem é a nossa fortaleza? Yeshua é a nossa fortaleza Então quando eu tiro os meus olhos da minha Da tolerância do pecado Eu não tolero o pecado Para tolerar a circunstância Porque a gente não sabe como a outra pessoa A gente não sabe porque eu não sei qual é a história que você tem Uns foram abusados Outros foram roubados Outros foram ludibriados Outros foram enganados Quantas pessoas, os desigrejados de hoje em dia Tiveram tanta, mas tanta frustração Com pastores Com líderes Com isso, com aquilo Que eles querem o quê? Eles querem viver a vida deles Mas por quê? Agora eles estão tolerando o erro A nossa descendência Não pode tolerar o erro Sem compromisso Você tolera o erro Aqui é um negócio de cinco minutinhos Cinco minutinhos Pode te levar A eternidade Da presença Cinco minutos Aliás, cinco segundos Aliás, cinco milésimos Se você não tem compromisso Com o reino de Deus Você tolera tudo o que é no reino das férias Se você não tem compromisso com a palavra Você tolera o que qualquer um disse Se você não tem compromisso com a verdade Você tolera mentirinha Se você não tem compromisso com aquilo que é santo Você tolera qualquer problema Que podem te trazer Mas se você é justificado Santificado Transformado Pela verdade Você não tolera o pecado Você tolera o pecado Toleramos o pecador Para tirar o pecado Mas nós não toleramos a zona do pecado Quando toleramos o outro É porque amamos Então preste atenção numa coisa Paciência e amor Está inteiramente ligado Com tolerância Inteiramente ligado Agora Presta a tolerância Em Yeshua Trará ordem Em tudo na nossa vida Juízo e justiça Pegou? Vou repetir aí A minha tolerância em Yeshua Trará ordem Em tudo na nossa vida Juízo e justiça Se estabelecerá em nós Pegou? Você acompanhou mais uma programação Do Ministério Apostólico Evangelho de Poder Acesse nosso site oficial Evangelho de Poder .com.br Inscreva-se agora mesmo Em nosso canal de vídeos Youtube.com Barra Miqueias Castrez E não esqueça de selecionar O sino de notificação Para ser avisado De todos os nossos vídeos Para saber mais Sobre nossa programação Visite nossas redes sociais Procure por Evangelho de Poder E Miqueias Castrez Oficial No Facebook E Instagram Participe conosco De nossos cultos E eventos Ministério Apostólico Evangelho de Poder Vos Vos... 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 Vos...